E aí rapaziada, como é que vocês estão? Fala comigo meu bobo e minha pola. Fala Iguinho, Fábio, Daniel, Gabriel. Como é que vocês estão? Tudo bom? Tudo na paz de Deus? Que isso Iguinho? Já chegou fortalecendo? Toma! Iguinho Underline 047 renovou, subi por dois meses. Dois mesinhos para lá. Beijo, big beijo, big beijo, tamo junto. Cachorro. Tu gosta de ser cachorro, né? Estava sendo muito para esse jogo ser mediano para largar o FIFA. Bora ver, cara. Fala, Sinozel. Eu acho que é mais ou menos isso. Estou falando para ele vir aqui para me colar com ele. Como é que está o Biel Cachorreira? Iguinho, tu gosta, né? Tu acha que o PD ficou rico na live ou na propaganda com a Boca Rosa? Com certeza, com certeza, a Boca Rosa, vamos tratar, tá bravo, vamos, pô. Tá, vamos. Olha o bode, estou sumido, cara. Estava tratando da coluna. Infelizmente, estou... Eu estou num dilema muito grande, velho. Estou com problema na coluna que eu estou tendo que tratar. E para eu poder tratar, eu não posso ficar sentado muito tempo. E aí, não tem jeito. Se eu fizer live, por mais que eu trato, não melhora. Se eu trato, eu fico sem live. E aí, se eu fico sem live, o público cai. E aí, mano, vai... Leozeira, vamos testar ao vivo com vocês. Vocês sabem que eu gosto de falar a verdade para vocês, gosto de trazer sempre a verdade sobre os jogos. Então, assim, eu acho que o primeiro ponto é a gente ser real e verdadeiro com vocês, falar sobre o jogo, falar as qualidades, os pontos fortes, os pontos fracos, o que pode melhorar, o que não pode. E aí, a gente vai testando junto, vai vendo o que é bom, o que não é bom, o que... É porque, assim, nós pedimos sempre muitas mudanças, né? Nós pedimos sempre muitas mudanças, mas... Não adianta nada a gente pedir mudança e aí, quando é mudança, a gente também não aceita. Cara, tem que... É adaptação. Tudo na vida que é adaptação é novo e, às vezes, você pode estranhar, você pode achar diferente. Então, é assim, mano. Então, é muito nesse jeito. A gente tem que entender também o jogo, tá ligado? Tomara que seja promissor. Então, cara, eu acho que ele é promissor. Gente, vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão escutando o barulho do ventilador, tá? Alguma coisa atrapalhando? O som tá legal? Como é que tá? Fala, Giggs! Bom dia, meu querido! Bom dia, rapaziada! Boa tarde, na verdade, né? Melhor momento do tratamento da coluna é no banco da BMW. Cara, ali, na verdade, é... É um tratamento psicológico. Quando eu viajo, é minha terapia, bicho. A gente pegar o carro, andar nessas pistas aí, velho. Porra, pra mim não tem nada mais gostoso do que eu pegar meu carro e andar assim e... Bota um louvorzão. Então, eu botei um louvor e... Porra, tá maluco. Que coisa gostosa. Lança dia 5 agora, porém... Vocês podem clicar aí, tá no link... Deixa eu ver aqui, extremação. Aí, ó. Só você clicar nesse link aí, rapaz. E já vai... Já se prepara. Já fica ligeiro aí. Boa tarde, Gamer Footplay! Como é que você tá, meu querido? Tudo bom? Deixa eu falar com o pai de mim, ver se a gente fala no Discord. O pai rodinho. Deixa eu fazer a resenha. A melhor parte é a resenha. Ah, lembrando que vai ter prêmios pra quem assistir a partida, o meu duelo contra o Paivinha. Quem tiver assistindo o nosso duelo, vai poder aí, é... Vai poder ganhar um, ó... Ó... Um faz-me-ri. Então, assim... Achei que era um beijo seu. Ok, ó... Um faz-me-ri. Você tá precisando também, né? Vagabundo. Tu é vagabundo, né? Tu? Então, se você quiser fazer um vale pra mim, hoje é terça-feira. Vamos na terça-feira, o Edoleiro, eu costumo ir na pistaria. Cala a boca. É, lá de 8h30 da noite, se você quiser fazer o vale já. Cala a boca. Você tá mais milionário que eu. Vai muito mais. Alan Fih renovou, subiu por dois meses. E aí, o Edoleiro, como é que está, meu guerreiro? Eu tô bem, e você? Tô tranquilo. Preparado pra esse UFL? Então, fomos desafiados aqui, né? A jogar nosso X1. Por que que sempre dá noidrino nos duelos? Eu já queria saber, hein? Então, cara, é isso aí eu ia pegar mesmo. Porque eu fiquei sabendo que vai ter um Carpentieri contra um Pelegrino mais tarde. É mesmo? É, porque isso acabou de chegar aqui no meu ouvido, aqui no fone. E eu queria entender, o Edoleiro, por que que estão tentando rivalizar a gente toda a campanha, mano? Você tá dizendo? Toda vez, cara. Toda vez, toda vez. Eu não entendo isso. O que será que é isso? Sei, cara. A gente que, né, tem uma amizade... Pois é. Uma amizade normal, né? Não é um relacionamento comum, galera. A gente tem um relacionamento mais envolvido, um negócio mais intenso. E eles estão tentando fazer com que esse relacionamento quebre, velho. Não tô entendendo essa aí, velho. Eu também tô tentando entender o que que tá acontecendo, que sempre é nós dois. Eu falei, ah, não é possível. Mas... Mas eu não gosto de perder, não, tá? Não, eu, se eu te falar... Se eu jogar uma partida contra a minha mãe, ela tá enrolada. Ela tá enrolada. Eu vou ganhar meus irmãos, qualquer pessoa, eu vou tentar passar a carreta. Tem jeito. Você já entrou no jogo ou não? Cara, eu tô aqui na tela. Eu entrei... Não vou mentir pra você. Eu sou evangélico, contemporâneo cristão, não posso mentir. É... Eu entrei no jogo, mas não joguei. Que eu queria deixar, tipo... Principalmente a questão da... Você chegou a entrar no menu, viu? As paradas? Não, eu tô aqui no menu. Eu queria... Eu quero comentar com você. Bora, vamos aqui. Eu também vou entrar aqui agora e mostrar pra galera. Tô aqui no menu. Tá. A gente vai trocando essa ideia. Obrigado, mano. É de brigado. E o menso artilheiro... Fala, Intati. Salve, Lira. Mais um mês. Vou entrar no menu. Deixa eu só ver aqui pra tirar a música, que eu não sei se tem copyright as músicas do menu. É, eu tirei já. Menso artilheiro renovou o sub por três meses. Tomara que vim de um afio. Então, você montou só o time já, né? Nem o time eu montei. Você não montou o time? Não. Tá montando a live aí pra você ver tudo que é legal. Tipo... Mano, é que é uma nova pegada, tá ligado? Você vai ver as fotinhas da... É muito legal, mano. Muito legal. Ah, então quer dizer que você montou um time e teu time tá pronto pra enfrentar? Não, não consigo. Não, é o seguinte. Você vai... Calma, que você tá nervoso. Faz o seguinte. Transmite sua tela pra mim aqui. Tem como... Eu vou transmitir a minha pra você aqui, ó. Só pra você ver. Pra gente ficar em sintonia do que a gente tá falando. No Discord. Transmite pra você. Beleza. Quando você entrar aí no seu time, você vai montar seu time. Vai colocar o nome Narigudinho no time lá e tal. E aí você vai... Vai aparecer pra você poder montar o time. Claro que você não compra ninguém. Você não monta ninguém. É só o que o jogo te dá. Mas você vai perceber... Tá legal, mano. Tá legal. Tá. Mas então é pra mim montar o time aqui? Isso. Então tá. Você já montou o seu ou não? Eu montei. Mas você vai entender quando você entrar. Aí você vai perceber. Vai transmitindo, ó, gente. Porque eu quero ver na tela o que você tá fazendo. Vai que você tá montando o time dos bravos. Porque eu não montei, não. Eu só entrei pra colocar... Ah, entendi. Ah, mas você vai copiar meu time? Não. Você tá transmitindo, não. Eu não tô vendo o seu jogo, não. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Ele tá querendo esconder o jogo, galera. Que isso? Mas é o parceiro. Ele tá querendo... Ele tá querendo dar um miguel, velho. Que miguezinho safado esse, velho. Ah, vai ficar meio pequeno aí que eu tô transmitindo a do OBS mesmo. Ah, tá. Mas tá conseguindo ver, né? Ah, deixa eu ver... Tá, consegui ver agora. Um pouquinho aqui, deixa eu só aumentar. Deixa eu ver aqui. Ah, você tá com te montar. Ah, é isso aí, ó. Aí você tá com te montar. Ah, olha o meu time, cara. Tá brincadeira? Ah, meu time tá desse jeito também. Meu time tá desse jeito. Mas você chegou a ver a mostrar as cartinhas pra galera? Você mostrou como é que tá? Não. Eu quero montar um time, eu tô com dinheiro pra montar um time, eu tô te falando. Ó, seguinte. Vamos fazer o seguinte. Você entrou no seu clube, fez customização, viu? A questão do seu time. Vou fazer isso agora, mas tô dando o que que serve todo mundo aqui, meu Deus. Que isso, velho. Se você der o que que serve, depois você não sabe se você vai... Se não tem jogador, velho. É mesmo, né? É, porque a gente não sabe muito sobre os detalhes, né? Tá, e se eu comprar pro Cristiano Ronaldo aqui, já? Não, aí é loucura. Ó, isso aqui é vídeo de Cristiano Ronaldo. Ah, eu tô com... Eu tô com o Benny Youngban no ataque junto com o Patara. Aí é loucura. Eu comprei. Não, como assim, velho? Tá maluco? Que loucura é essa? Aqui tá comprado, tropa. Aqui tá comprado, tropa. Ué, eu vou jogar com os melhores. Eu tô com o Zuelio lá no meio-campo junto com o Ribeiro. Você gosta do Ribeiro? Ribeiro, não. E tem o Roupeiro também, lá à direita, aqui no meu PD. Ó, Roupeiro. Ali, ali. Roupeiro. Deixa eu ver se é simples de colocar no time aqui. Tô dando uma olhadinha aqui, velho. Mano, essas... É que é diferente, né? Hum, é só clicar no reserva. Como é que é? Ó, meu, o Cristiano já tá no ataque. Você tá com dinheiro pra montar o time aí? Cara, eu tenho uma... Eles mandaram a farpelinha aqui. Não é muito, não. Mas dá pra comprar umas carinhas. Você foi no mercado? Como é que você fez? É, eu fui no mercado e comprei o Cristiano Ronaldo. Não, você vai... Aí é loucura aí. De cara? É. Ah. Eu vou montar meu time aqui e você monta o teu. Eu não vou nem falar que eu tô comprando. Tá. Você comprou o Cristiano Ronaldo? Aham. Vou montar a zaga aqui, chat. Tá bom. Nossa, mano. É caro os bonecos, hein, velho? É, né? Não é barato não, mano. Ah, o Cristiano Ronaldo não tem como ficar sem ele não, mano. Mano, mas eu curti essa... Cara, eu tô curtindo os overalls. Então, você viu? Parece que... Mano, o Pamecano 85, chat. Ele joga tudo isso? É, tá doido. O Pamecano é brabíssimo, velho. Ó, o chat, você vai ter que me ajudar, galera, do chat meu aqui. Porque esses vão ter que ajudar a montar meu time, porque senão os caras... Eles vão vir com... O pai vim é safado. Ele disse, não, não entrei não. Não montei jogo, não. É quando você vai ver, meu irmão? O time dele tá só a faca. Eu joguei os quatro jogos antes de abrir a live. Então, o que você achou da questão dos overalls? É que eu não vi os atacantes, mas eu achei da hora, né, velho? Não, tipo assim, eu tô achando que tá muito justo. Se você reparar bem ali, vamos comparar... Tipo, os tops ali, né? Você pega o Bellingham 91, Haaland 91, Mestre 91, Cristiano 91, o Vinícius Júnior 91, 91, cultuar 90, ou debruir 90. É, mas assim, o... O Messi, o Cristiano, se a gente for, ele vai em consideração era pra ter menos, né? Sim. Não, mas eu já gostei que o Vini tem o overall maior com o Bape. Só o seguinte, você tá... Se você falar que o Cristiano Ronaldo merece um overall menor no jogo dele, os caras vão mandar... É, daí é loucura, né? Aí, se a gente falar, aí não tem como, aí é loucura. Por mim, eu sou imparcial, tem que ser muito verdadeiro. Pra mim, Cristiano Ronaldo, na fase que tá jogando onde ele tá, tem que ser 99. Eu não posso mentir. Você achou o Neymar aí ou não? Não, achei, não. Caraca, o Militão tá 108, mano. Tá, vamos fazer o seguinte, vamos agilizar, vamos montar o time. Tá. Você quer montar o time aí? Vamos montar os times iguais, montar os times iguais. Não tem problema, não, velho. Quer montar os times iguais? É justo, né, a gameplay? Sim. Aí a gente pode até dar o feedback das caras. Não tem o Ney, não tem o Ney, não tem o Ney. Tá, então vamos fazer o seguinte, vamos dar moral pros brasileiros aqui, ô, Eder Lira. Logou. Não, peraí, você é comprou o Cristiano. Eu vou comprar o Cristiano, não comprei. É, comprou o Cristiano. Tá, então peraí, então. Vou comprar o Cristiano. Ai, caralho. Peraí, como é que faz? É só, peraí, eu cliquei no Cristiano. Aí como é que eu tenho que fazer aqui pra comprar ele? Tem que segurar o triângulo. Triângulo pra comprar? Caraca, comprar rápido ali, tá. É, o homem chegou aqui, tá? Esqueça. Tá, o homem chegou. Ai, já tá no meu clube, tá? E aí? Cara, ele é bonito, né, velho? Cara, ele ficou bonito, hein? Essa foto dele que parece muito quando eu vi no prêmio lá do Pusco, tá? É muito bonito, tá? Igualzinho, velho. E aí? Vinícius. Tá querendo times diferentes, eu acho. Quer times diferentes? É, porque assim... É, se você quiser tentar montar, eu vou montar um time. Vamos fazer o seguinte, eu acho que é capaz de a gente montar um time parecido. Eu vou montar e você muta. Tá. Aí a gente monta o time e daí a gente vê como é que ficou. Eu acho que vai ficar parecido. Tá bom, então beleza, então. Tá, vamos botar aqui. Só uma pergunta aqui, você chegou a ver questão de... Como é que o jogo funciona, questão de entrosamento, esses negócios? Você chegou a ver ou não? Não, eu acho que não tem entrosamento não. Não tem, né? É isso que eu tô te falando. Eu acho que não tem. Beleza, então vamos... Independente se tiver ou não, vamos jogar, vamos montar o time e a gente vai aprendendo junto, que a galera também aprende junto pra gente, beleza? Tá, beleza. Fechado, então, fechado. Então bora, vamos montar, então. Ele é vagabundo demais, velho. Ele é muito vagabundo. Ele já sabe, ele já jogou. Ele já tá viciado, vem com essa conversinha fiada, mano. Ele é muito sem vergonha, cara, sério. Fala, Renatinho. Você tem que me ajudar agora aqui, Thiago. Danilo, você tem que me ajudar a montar um time aqui. Fala, Skyper. Você tem que me ajudar a montar um time aqui, galera. Véi, eu vou de Vinícius Júnior. Impossível não pegar o Vinícius Júnior pra ponta. Não tem jeito. O Vinícius Júnior vai chegar aqui. Tá. Mbappé também não tem como ficar assim, né? Cristiano, Ronaldo, Vinícius e Mbappé. Vai ser só... Vai ser só Tati. Vai ser só Tati. Né? Olha lá, ele é legal. Olha lá, ele é legal. Salve, Paivu, de imersão cabia nesse time em KKKK TMJ. Beleza. Beleza. Mbappé, Vinícius e Cristiano. Caramba, o Odri parece ser muito bom, hein, mano? Mas é que a gente não tem noção de como é que tá o jogo, né? Eu vou fazer o seguinte. Eu acho que eu vou de meio campo. Eu vou pegar o Bele e Gudo. Bele e Gudo. Vou pegar o Bele e Gudo. O Valverde não tem como ficar sem ele. Eu vou de 4-3-3, galera. E eu tô pensando em pegar o Rodri. O que vocês acham, galera? Pra ficar... Rodri, Valverde e Belling. Querendo ou não... Né? Eu não sei se a gente vai ter algum cara mais pra ataque e tal. Mas eu acho que é isso. É, porque o Rodri eu acho que é mais marcador. O Valverde é mais box-to-box. E o... E o Bele e Gudo ali, aparentemente, ele parece ser um bravo demais, tá ligado, mano? Aparentemente, ele parece ser muito bravo. Ali, mas pra atacar ele. Ele tá com 91 de overall, velho. É, mas é foda, velho. Eu vou fazer o seguinte. Vamos comprar o Rodri. Pera aí. Se o dinheiro acabou? Numa mais vaga no meu time? Pera aí. Como assim? Pera aí. Pera aí. Eu botei que vai no meu time, né? Pera aí. Tô fazendo uma cagada aqui. Pera aí. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver no meu time. Eu tenho que estar aqui com céu nos malucos, velho. Como é que vai ser... Remover do clube? Pera aí, meu queridão. Sinto mal de falar isso, mas... Ó, tem que vender. Ah, tem que vender o maluco lá, ó. Ah, mas agora eu vou ter que... Ah, agora a gente pode vender os malucos aqui. Eu tenho muita grana, né? Tá? Cara, tem que recuperar a energia, ó. Que vocês estão vendo aqui, ó. É, eu vou ter que mandar umas embora. Acho que não vai ter muito como não, mas... Ah, outra coisa, galera. Esse jogo aqui... O FL é um jogo que ele não... Ele não zera. Esse jogador não zera. Não vai ter aquela questão de você ter que todo ano fazer... Comprar e fazer... Não. Ele é um jogo que ele... Ele vai virar um looping, entendeu? Que você vai poder jogar e melhorar no time, fazendo... Deixa eu ver aqui. Deixa eu estar aqui no meu time. Espera aí. Então, Tati, essa... Eu gostei muito dessa parte mesmo, assim. Sendo bem verdadeiro pra vocês... Pra mim, essa foi a parte que eu mais gostei, tá ligado? Eu realmente gostei dessa parte que eu falei... Mano... Mano, como é que eu faço pra pegar os caras aqui? Eu tô custando... Eu tô apanhando aqui, galera. Eu tô aprendendo com vocês. Como é que eu faço pra pegar os caras... Do meu time. Que eu comprei aqui. Já nota no meu time, né? Aqui. Ah, tá. Ah, tem uma reservinha ali, galera. Tá. Tem uma reserva ali em cima. Você pode trocar. Entendi. Tá. Entendi já. Beleza. Que legal, velho. Legal, legal, legal. Legal. Tá. Ah, não. Se o Paivinha estiver gastando lá, é loucura. O Paivinha é muito vagabundo, velho. Não é possível. Não, o Paivinha tá gastando lá. Mano, o Paivinha não gosta de perder pra mim, galera. Vocês não têm noção. O Paivinha, ele detesta perder pra mim. Ele dá vida, mano. Ele dá vida. Ele dá vida, vida, vida mesmo assim, velho. Tô falando sério. Ele perdeu pra mim em uma disputa que nós fizemos. Ele ficou maluco, cara. Maluco, maluco. Não aceitou. Queria arrumar briga. Eu falei, bicho, não tem o que fazer. Eu sou melhor que você. Ele que aí não sei o que. Eu falei, bicho, não tem discussão. Isso aí não tem como fazer, velho. Não tem difamação aqui, cara. Mano. Cara, é muito... É muito simples. Você aprende muito fácil a mexer no jogo, cara. Você vai pegando o jeitinho aqui. Parece ser simplesinho. Até agora... Cara, eu tô achando que é bem legalzinho, cara. Tem as funções, ó. Tá, deixa eu melhorar aqui. Pera aí. Hum, vai dar problema aqui. Vou ter que ser na 442, hein, galera. Vou ter que ser 442 porque... Hum, velho. Será que ele não faz P.E.? Será que tem algum problema, galera? Será que tem algum problema ele jogar fora de posição? O que vocês acham aqui, galera? Me ajuda aí, galera. Também tô com vocês aqui. Eu tô... E o Vinícius Júnior acho que não faz outra posição ali, velho. Mas vai... Vai de jeito. Agora vai ter que ser... Não vai ter como. Vai ser... Detalhe do jogador. Hum, caraca ali, ó, 90. Caramba. Tem como colocar tributo no jogador aí com o RP, sim. Não, é que você vai... Você vai customizando o jogador, eu acho, mano. Você vai colocando, aplicando do jeito que você quiser, entendeu? Vamos ter que achar um ponto à direita agora, na 4ª. Vamos pensar, a gente acha um... Acho que aqui vai ter que ser Salah, hein, velho. Salahzinho deve ser bom, hein. Então, eu tô ligado, eles vão evoluindo. Esse jogo aqui é um... Esse aqui é um jogo que ele é diferente. Mano, eu tô curtindo pra caramba a ideia do que passou. Daí a gente vai trocar uma ideia sobre o jogo, sobre a... Tudo que chegou de novo, eu vou passar pra vocês, a gente vai trocar uma ideia. A gente vai descobrir no jogo junto, galera. Entendeu? Vamos descobrir no jogo junto. Tem todas as plataformas, caralho. Todas as plataformas. Deixa eu ver, se eu colocar um atacante lá, vocês querem que coloca? Tá. Já vou fazer isso, já. Deixa eu só fazer o seguinte. Vou andar aqui, já. Beleza. Não tem PC ainda? Deixa eu ver aqui. Caramba, é belezinha aqui. Mano, os overais aqui, eu tô gostando. Porque, tipo assim, o Bernardo Silva realmente é um cara muito bom, tá ligado? Perão, você não acha que por causa do jogo não redetar as cartas não pode ficar enjoativa? Eu acho que não. Ao contrário, mano. Porque você vai evoluindo. Você vai fazendo o seu jogador ficar diferente. Chato é você jogar com uma carta agora que... Ela é uma coisa que daqui uma semana ela não vai ler mais nada porque mudou ela completamente. Não sai pra PC ou o frio achando o ok do jogo fenômeno. Isso que é ruim, né? Eu vou colocar militão na zaga, velho. Vou colocar militão na zaga. Capitão é um teste de militão. Então sempre é bom, né, velho? Agora não precisa de lateral, né? Precisa de lateral. Fodezinho. Cara, que... Mano, eu tô gostando bastante dos overais. Olha aqui pra você ver o Rodrigo 88, o Rafinha 88, o Leão 88. Caraca, velho. Bem legal. Saliba 88 também. Olha o Sonaldo aí. Nossa, o Hernando não tem como ficar fora. O Hernando não tem como. A galera aqui não tem jeito. Cara, que legal, velho. Sério. Mano, olha o Nico Willian 88, cara. É, cara. Tá parecendo que, tipo, o jogo até agora, assim, é bem fidedigno. É o que tá acontecendo mesmo na verdade real, mano. De questão de... Das cartinhas. Eu tô curtindo. Eu vou colocar o Arma de Valkerzão, né, velho? Pra nós... Não sei qual a corizão. Não tá mais aquele pique lá. Mas acho que é melhor colocar ele na lateral direita. E colocar um cara... Não, Calma. O Arma de Valkerzão 87 é bacana demais. Demais, 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 mano. Thiago, eu já sei por que ele não tá. Mas eu não posso falar. Mas é só você deduzir. Não é tão difícil, não, mano. É só você deduzir isso. Tá ligado? Eu vou colocar o Arma de Valkerzão só pra... Não é muito difícil de você se ligar. Beleza. Tá gostando do jogo, Lira? Cara, eu não joguei ainda. Nós vamos jogar agora. Vamos começar a jogar, na verdade, tá ligado? Vamos começar a jogar. Mano, o menuzinho é gostosinho. Bem rapidinho. Bem rapidinho. Você começa a mexer. Você percebe que... Não atrasa. Não tem delay. Não tem... É muito instantâneo, tá ligado? É gostoso de mexer. É bem... Bem gostoso mesmo, velho. Ó. Ó. Pai, o Vildim foi de Messi? É... Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Agora tem que trazer uns reservinhos pra nós. Esse tá fluido mesmo. Quando fica arregando essa troca de tela, dá até... Mano, tá muito, velho. Muito. Tô gostando muito mesmo, assim. É bem... Bem dinâmico mesmo, cara. Vamos comprar um álice aqui e deixar aqui no banco. É... Vamos pra... Colocar um lateral. Colocar o Arnold ali. Colocar o Arnold. Essa reserva. Ali. Vamos... Colocar um zagueiro reserva. Pra ficar ali. Cara, tudo isso que eu vi ali. Deixa eu testar esse bastone também. Esse bastone parece ser muito bom. Parece que tem outras cartinhas muito legais. Mas deixa eu testar esse bastone. Deixa ali. É... Tá. Acho que nós já temos o Rodrigo já, eu acho. Mas eu vou comprar o De Bruyne. Já pegamos aqui. As melhores... Caraca, o Odegard tá com 90, velho. O Odegard tá com 90, velho. Caraca, velho. Odegard 90, mano. Tá. Tá. Vamos aqui pra quem já foi. Eu vou trazer o Messizinho. Não tem como, né? Mas eu amo o Cristiano Ronaldo. Não tem como deixar o pai de fora. Vamos trazer o meu atacante também. Vamos trazer o Develê. Develê, deixa eu ver. Olha o Yamal. 86, galera. 86, cara. 86, velho. Esse saca também deve estar sensacional, hein? Vamos levar atrás dele também. Vamos trazer o sacudo. Beleza. E o Develê. Vamos testar atrás pra vocês, pra saber como é que tá. Não, questão dos overrides, eu vou falar pra vocês que eu tô gostando. Questão dos overrides, eu realmente tô gostando. Tô achando bem justo. Não acho que tá... Não acho que tá desleal. Não acho que tá bem justo, bem legal. Tá. 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 Tá, aqui a gente não trouxe o Haaland. Vou pegar o Haaland. Claro que Iniso deve estar bom. Olha o Lautaro. Olha o Lautaro com 90, galera. 90 pro Lautaro, velho. Deixa eu ver se eu pego o Luso 4 dos dois, hein? Eu acho que eu vou pegar aqui o... Iniso 58. Vou pegar o Iniso. Tá. Vamos embora, ó. Vamos ver como é que tá. Meu time. Beleza. Vamos organizar aqui o seguinte. Já tem zagueiro, já? Tem o zagueiro aqui, senão eu lasco. Eu não sei se os goleiros são expulsos aqui, mas vamos colocar um goleiro lá pra não ter problema. Tá. Lateral precisa, né? A gente sempre precisa ter um lateral pra... Caso de algum... Zé Telo. E De Bruyne vai fazer o lugar aqui do Dembélé. Beleza. Onde fica aqui? Tá. Cara. Vocês estão ligados ali como é que funciona agora? Tipo, ó. Se a gente... Pera aí. Tem auto-reuperação. Se não os caras se recuperam ali. Deixa eu ver a questão. Deixa eu olhar de nota. Se não o menino mandou mensagem pra mim e eu não vi ainda. Cara, que legal, velho. Mano, é bem diferente, assim. Eu tô... O que eu mais gostei, juro pra vocês, que eu mais achei assim top, é a questão do... Do quanto o menu tá responsivo, velho. Tá muito responsivo, saca? Você não... Ó, você não fica demorando. Você mexe. E é rápido, velho. Então, essa questão de comprar skin, ô, Dani... É... Temos que abrir com um RP, né? É isso, né? É com um RP, certo? O Pai Vim tá pronto? Não, mas o Pai Vim já deve ter montado lá. Eu tô curtindo o jogo aqui. O Pai Vim tá acelerado, velho. Ah, deixa eu ver o que o Pai Vim aqui, olha lá. Pai, caraca, o que é isso, mano? E aí, fenômeno? Bom? Bom? O que você achou aí, até agora? Cara, eu tô abrindo uns pacotinhos. Achei diferente ali a questão de... Você viu que cada cara pode ganhar uma skin? Então, eu não cheguei nessa página porque, mano, eu curti muito montar o time ali pra você ver o jogador e tal. E o que você achou do menu? Quando você mexe e vai fazendo as paradinhas? Cara, eu tô achando muito rápido. Caraca, tá muito rápido, velho. É rápido, é rápido o menu. O menu é muito rápido. Por exemplo, se eu quiser sair aqui, ó... Ó, e já comprar o jogador... Não, é muito instantâneo, cara. Já comprei. Tipo, o menu é muito rápido. Muito. Ó, já voltei, já fui. Já comprei o pacote da loja. O cara nem viu. O cara que tá tomando água nem viu. Muito, velho. É muito gostoso de mexer. Isso aqui é uma coisa que chateava demais, mano. Isso aqui é... Onde você comprou skin pro jogador, o... Pai Godin? Vai ali na... Na Visuais. Loja de visual. Loja de visual? Tá. Hum, tá. 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 Tá, né? Não pode, mano. Não pode colocar live de outros tremers na live dele, mano. Ainda mais pro chat dele, mano. Só tem a terça. Aí aqui... Aí aqui eu posso comprar, tipo, tem de mil, tem de cem. Você comprou qual, pai Godin? Tô comprando os de mil aqui. Você é milionário, né, velho? Comprando os de mil aqui. Já peguei uma skin pro Vini. Cara, que eu vi uma skin muito louca aqui agora pro Zintinco. Vai abrindo. O Zintinco? Você comprou de um tipo? Não, não. Ah? Não. Não comprou, não? Não. É que eu achei que você tivesse comprado, comprando ou não, né? Você já vai ver aí o que que eu comprei. Ah, tá. Tô comprando vários aqui pra ver se eu consigo... Pôr nas cartinhas ali. Olha essa do boi, hein, chat? Ah, tá. Entendi. Entendi, 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 entendi. Tá. Peraí. Tá. Caraca, abre vários aí, Wendelira. Aí tu vai no zagueiro, põe no atacante, você aperta quadrado o boneco e vai ver cópias. Cara, tu consegue adicionar vários atributos e cada um fala o que que o boneco ganha, tá ligado? Mas o que que é isso aqui que eu coloquei aqui e apareceu o Matos? 71 lá atrás esquerda, 71. Deve ser a skin pro boneco, tá ligado? Pro Matos? É. Olha esse aqui pra ver. Ó. Entendi. Vou por mais diferente no Van Dijk, galera. Mano, você tá ligado que esse jogo aqui você vai conseguir praticamente upando o jogador, fazendo, mano, um bagulho sinistro? É, então, eu vi essa questão que dá pra upar, né? Aham. Nossa, eu peguei um lendário do Courtois aqui no pacote. Nossa, eu peguei do Martínez. Lá tá o Martínez aqui, atacante. Veio uma cobra nesse. Você gosta da cobra quando aparece assim? Sai fora? Não? Não. Eu gosto do Tigre. Um Tigre? Ah, tá. Percei um do goleiro aqui. Deixa eu ver se eu tenho mais uma pro Vini. Acho que o Rocha é melhor, galera. Olha o do Messi. Tem vários do Messi, hein? Cara, mas eu não abri, né? Ó, veio o do... Acho que eu dou o Vini aqui, hein, mano? Tá. Ali vai acabando a gracinha, né? Você fica doidinho, velho. É, eu tô pronto aqui, Wendelio. Você tem certeza que você quer ir? Pronto? Calma, calma. Vamos com o Tio Game. Vamos... Eu tô numa mesa... Vamos passear, levar pra tomar um sorvete, resenha, entendeu? Tomar um vinho na resenha. É, faz o quê? Deixa eu ver aqui. Faz uns... Nossa, peguei do V... Veio a skin do Van Dijk, mano. Eu tô com skin todo mundo. E a do Gortoá mais lendária que eu tô. Sério? Mano, tá um furacão ali. Parece uma Clash Paranaense. Não, aí é loucura. Se tiver igual a Clash Paranaense, aí eu vou ganhar fácil. Que isso? Aí, aí é loucura, velho. Que isso aí, chat? Não, se tiver aí, é loucura. Vou abrir mais um aqui, enquanto ele não vai pro... Não, eu tô curtindo pra cá. Mano, eu tô curtindo mesmo essa resenha aqui, velho. Ó, pelo que o meu chat tá falando aqui, o Enderolira. Eles tão falando que essas skins que a gente tá pegando, é como se fosse estilo de entrosamento. Sim, sim. Cada um tem uma função. E, obviamente, vai atribuir ali no boneco de alguma forma, né? Tem que descobrir qual que é a melhor pra cá. Cara, você conseguiu pegar a lendária pro... Pro... Pro portuá, mano. Pra mim, eu só vejo do Van Dijk e do Lautaro até agora, velho. Ó, peguei mais uma do Cris aqui, que é a skin dele, velho. É possível, velho. Você comprou, você já colocou o dinheiro aí já, né? Não, não. Não, não é possível que você... Eu acho que vai vir duas lendárias aqui agora. Meu Deus do céu, veio uma fazer uma conexão. A lendária é o quê? Como é que é a lendária? Vixe, vem um furacão também aqui agora, hein? Mano, a primeira parece um relógio aquele diferenciado, velho. Mano, tá vindo... Tipo, engrenagem ali, sei lá que é aquilo, velho. Então, meu, veio uma engrenagem aqui. Eu vou abrir um diferente pra ver aqui, cara. É um dourado que eu já peguei lá. Já, cara, é? Veio lendária pra atacante? Ó, não tava... Eu tô tão... Nossa, veio o Van Dijk e pica de rinoceronte de jamaica. Ixi! Skinzona bruta do Van Dijk, bicho. É bem diferente, cara, do que a gente tá acostumado. Não, muito. Tá achando legal. Muito, muito, muito. Tô abrindo várias aqui, galera, pra ver se vem uma lendária. Ah, tá vindo isso aqui, mas até agora não veio outro chão. Peguei mais uma lendária aqui, mano. Não é possível, hein? Aí... De lateral direito. Ah, não, velho. Mas... Caraca, velho. O lendário é o mais difícil mesmo. Mas 5%, velho, de vim. De lateral direito. Ai, dá pra... Ô, Endolira, dá pra abrir vários pacotes de uma vez, mano. Vários pacotes de uma vez? Como faz? Agora que eu vi, mas acabou o dinheiro. Mas também, velho. Você tá achando que o quê? Quando é lógico de drible ali, tu joga pro lado. Quantos pés que tu quer abrir? Vou abrir três de uma vez aqui, vamos ver. Ah, tá, velho. Verdade. Vou abrir três pra ver aqui. Caraca, que fera. Que top, mano. Dá pra você abrir vários pacotes de uma vez, mano. Entendi. E aí, fica ali, vamos ver como vai aparecer. Vai aparecer tudo na tela da... Caraca, é muito rápido o pé aqui, mano. Não, eu queria saber quando pega um skin dourado aqui, de um bravo aqui. E veio lá, veio o do Arnold. Peguei mais uma dourada. Ah, não, não. Para de resenha. Deixa eu ver de qual posição. Nossa, o chat, essa daqui, tá? Para de resenha. De atacante. De atacante, filho. Vem, pô, pronto. Eu tô pronto. Nossa senhora, chat. Nu. Essa aqui, então, é essa de MC que eu peguei aqui, é a lendária, galera? Só olha a do canso. Essa aqui, que é a lendária, então? Tá. 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 Ó, Pedro Dugar. Tô pronto. Ei, vem mais um ali, tá? Ei, ei, ei. E dá uma segurada. Pera, dá uma segurada e chegou. Dá uma segurada e chegou aqui, a lendária aqui. Fenomenal. Tá brincando, não sei se era ou não, mas... Ó, pelo que a galera me passou aqui, ô, Endolira, a gente vai jogar a primeira partida normal. Sim. E as próximas partidas vai ter, parece que, regra, uma MD3 de regra, mano. Tem, tem. Deixa eu ver, por exemplo, se eu quisesse chamar pro X1, entendi. É, já vai dando nada aí. Entrar, sediar, criar um lobby. Cara, o menu... Gente, vocês não têm noção. Agora, quando vocês jogaram, vocês vão entender o que eu tô falando. Mano, o menu é maravilhoso de mexer, cara. Você aperta, é instantâneo, é rápido, ó. Papum, abre, não tem... Assim, criar um lobby. Eita, que chegou o Cristiano Ronaldo aqui, bruto. Ah, dá pra você mostrar o código ou não. Tá, é bem fácil pra criar partida, velho. É muito rápido, inclusive, mano. Olha, eu criei sete partidas em um minuto. Ei, papai, chegou aqui um... Caraca, a videoaula, cara, a direita, a direita, a direita, a direita, caraca, chegou uns bravos aqui, tá? Chegou aqui um do... É, LD Cristiano Ronaldo. Deixa eu ver se eu ganhei lendário no zagueiro. Ganhei mesmo, chat, vou pôr no Van Dijk. Tá, entendi. Quando aparece ali já, a gente já deu pra perceber. Mano, que doideira, cara. É, mano, a dourada, eu acho que é a mais top. É, é. Ó, me mandaram aqui, hein, Delirio, se você me permite. A questão das skins funciona como química. Cada tipo de skin libera algum tipo de bonificação pro jogador. Mas pra ativar, você precisa ter uma quantidade X de jogadores com a mesma skin. Tem algumas skins que vêm direcionadas ao jogador. E tem outras que são de função. Tipo, a skin que tá no mini, você recebe uma versão. Você consegue botar no seu time, independente dele ter ou não. Então, por exemplo, tem a skin do jogador e tem a skin de carta. São dois tipos de skin. Tá, você quer notícia boa ou notícia ruim? Tá ruim. Tá ruim? É que chegou aqui a skin dourada de um zagueiro aqui, fenomenal. Ó, tipo, a do Vini, tem a pessoal dele, né? Ô, Renatinho, tá muito top, velho. Tô falando sério. Tá muito top o menu. A gente, eu não entendo, não tô entendendo muita coisa aqui, assim. A gente já fica meio perdido em algumas coisas, porque é lógico, né? É, muita novidade, né? É, muita novidade, não tem bom. Mas, assim, tá... O menu tá muito gostosinho de mexer, galera. Zaca, minha... Ô, Endo Lira, você já falou sobre prêmios aí, de quem for vencedor da partida ou não? Rapaz, eu comentei, mas acho que é bom comentar de novo, porque a galera acho que não tá ligada ainda. Então, é o seguinte, galera. Deixa eu ver certinho aqui como é que vai funcionar. Mas quem venceu o melhor de três, entre Paivinho e Endo Lira, quem vai ser beneficiado é vocês do chat. Exatamente. Deixa eu ver aqui o que que é. Então, vamos lá. Eu já sei o que que é já, mas eu acho que é melhor não falar não, porque senão os caras vão dar sete mil pessoas aqui na live, mano. Deixa aqui escondida ainda pra galera não... É premiação Endo Lira, não vamos falar muito... Eu fui olhar aqui o briefing, nem no briefing falo o que que é, deve ser um Playstation 5. Me avisou, me avisou, me avisou, me avisou já aqui, é Endo Lira. Me avisou, tá? Endo Lira. É Endo Lira? É Endo Lira, tá? É Endo Lira? É Endo Lira. E o dólar, como tá batendo 12,50, vai dar uns 6 milhões de reais, acho que é... Queria falar isso, ó. Só isso que eu queria falar. Tô pronto, e aí, vambora? Bora, mas só... Deixa eu dar uma olhada aqui, cara, porque é o seguinte, Endo Lira. Aqui no UFL, não sei se você já viu, mas você consegue customizar. Por exemplo, eu vou aqui no corto A, eu consigo colocar ele com manga curta, uniforme dobrado, e eu posso colocar o time inteiro com o mesmo uniforme, tipo, padrão. Que nem o meu, eu vou colocar todos com... Com manga curta, uniforme dobrado, justo e meião curto. Caraca, que animal, velho, de sério, vixi. Mano, tá... O homem! O meião tinha que ser muito... Caramba, velho. F4, o Kex renovou o sub por 20 meses. Fala, Kex. 20 meses já, Lirão. Tamo junto. 20 meses, meu querido, obrigado. Abração em uma semana abençoada pra você. Tamo junto, cara. Velho, o que nós vamos fazer aqui agora, hein? Deixa eu ver. É, aqui acho que vai ter que ser meio... Debrinho, parece um... Cara, impressionante. Eu queria... Qualquer jogo de futebol virtual aí que conseguir fazer o Haaland bonito, eu faço um fixo. Entendi, velho. Beleza. Escadinha 122, renovou o sub por 21 meses. Salve, Wendell, mais um mês, apertado o seu botão T. Coloca a rotina de futebol, galera. Lá, ele. Ei, quem não aparece ali? Aí a gente muda a numeração aqui também, né, cara? Tá. É bem rápido pra colocar a numeração também, hein, velho? Mano, bizarro, 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 bizarro. Muito mais simples, né, galera? Tipo assim, pra ser bem honesto, o menu eu tô achando absurdo, meu. Não, absurdo, absurdo. Eu não tô forçando, cara. Não, não, isso é verdade mesmo, gente. Não é razão, não. Isso aqui é bizarro, mano. Bizarro, bizarro, bizarro. Qual que deve ser melhor aqui, galera, hein? Esse aqui deve ser... Eu acho que ele deve ser mais bravo, né? Oi? É. Nada, não, nada, não. É só pensar na auto aqui. Ah, mentira que tem chuteira pra mim colocar. Ó. Boas-vindas à loja de itens. Use premium pra conseguir mais tá. Tá, vou tentar comprar mais chuteira aqui, então. Vamos ver. Caraca, tem uma parada ali, chute na cabeça. É isso que eu tô vendo ali, velho? O que eu fiz, mano? Opa, eu vou comprar uns uniformes aqui fazendo conexão em Brasília, velho. Ah, tem uns uniformes muito loucos aqui. Vamos ver os licenciados. Ah, vou colocar esse aqui, galera. Adidas. Tá, tem uns uniformes da Adidas aqui. Uniforme da Dioma. Da Kava. Da Dioma? Da Umbro Grino. Grande espancada, promossora, imparável. Uma máquina! Dois de rio, cara. Fala, Zé da cadeira! Fala, Zé da cadeira! Rapaziada, o jogo vai ser... Totalmente grátis. A partir do dia 5, tá? Pra vocês que estão perguntando aí e querem saber como é que tá o jogo. O jogo é 0800, meu povo. É, Delirio. Dá pra comprar chuteira pro teu jogador, cara. É mesmo? Não tô nem forçando. Essa daqui eu acho que nem o Pelé usou. Valeu, Madruguinha, pelo Prime, meu monstro. Tem que ser a dele. Aqui tem que ser a dele. Valeu, Fire, pelos dois meses. Tamo junto também, meu monstro. Mano, que absurdo isso aqui, velho. Pento com a parte de falta e depois do chute. Beleza. É pior que eu não achei nenhuma chuteira bonita, velho. Quando a galera fica valorizando o menu é porque a gameplay... Eu não joguei ainda, o Fapão. É que eu não posso dar opinião sobre uma coisa que eu não joguei. Porque o meu intuito nas minhas lives é poder passar pra vocês o real feedback do jogo. Eu não posso aqui falar uma coisa que eu não sei, que eu não joguei, entendeu? Então, assim, por enquanto eu estou contindo o jogo, estou falando do que a gente tá fazendo aqui agora. A partir do momento que eu jogar, eu vou poder te trazer um feedback sincero, entendeu? Mas não adianta eu querer falar pra você... Cara, esses escudos lembram muito a NBA, cara. Isso aqui eu achei animal, velho. Eu sou maluco, né? Comprei o palhação ali que eu sou maluco. Eu vou falar com esse maluco aqui, vai. Foda-se. Tá, estádio. Tá, beleza. Caraca, tá bonito isso aqui, velho. Tá bonito isso aqui, não vou mentir, não. O que vocês acharam, galera? Sem resenha, fala a verdade. O que vocês estão achando do menu do visual, mano? Vamos ver no jogo. A gente vai poder falar depois. Mas até agora eu não vou mentir pra vocês, não. Até agora tá chamando bastante atenção, tá? Ah, mano, acho que eu... Até agora tá chamando bastante atenção, irmão. Cara, eu tô tentando... Cara, não, o menu é absurdo. Não, absurdo. Muito rápido, cara. O menu é muito rápido, é bizarro. Eu só tô... Eu queria colocar... Aqui, ó. Aplicar. Aí sim. Aplica a luva. Chuteiro eu não comprei nenhuma, né, galera? Deixa eu comprar uma chuteira diferente aqui pra mim usar pros bonecos. A lendária não vai ligar. Aí eu posso escolher a chuteira que cada um vai usar, será? Vamos ver. Comprei essa. Comprei essa. Comprei essa. Comprei essa. Vamos fazer o teste. A do Cristiano, eu acho que eu tenho uma... Mano, qual que você... Então, essa aqui é a pessoal, galera. Essa aqui é a lendária. Eu acho que a lendária é a mais brava, né, pai? Não tem como. Acho que a lendária é a lendária. Tem que colocar ela, velho. É, não. A lendária eu acho que é a mais... É a que mais chama atenção. A lendária tem que usar a lendária. Se tem lendária, tem que usar. É, tu pode escolher qual chuteira tu quer usar em cada boneco, mano. Eu tô vendo ali, galera, que tá do lado ali. Mas é que a lendária... Pessoa é mais rara? Sério? Fala, Paivote, TMJ, Narigudinho. Tamo junto, meu monstro. Obrigadão, Lucas. Vale pelos cinco meses. É, tô pronto aqui. Quando tu quiser... Cara, eu acho que eu tô quase pronto já, velho. Tô quase pronto aqui, velho. Deixa eu ver a questão dos... Tem uns eventos aqui também, ó, galera. Paivinha, conta pra nós isso aí tá bom mesmo? Precisamos de algo para brigar com o FIFA. E essa é a esperança. Então, cuidado com a resposta. Eu posso... Eu posso... Ajudar... Te ajudar a responder essa pergunta que mandaram aí, Paivudinho? Posso. Pode. Eu acho que assim, ó... Comprei o passe errado. Eu acho que vocês estão... Vocês estão indo pela lógica errada, entendeu? A partir do momento que a gente começar a comparar uma coisa com a outra, você sempre vai achar uma coisa melhor que a outra, desigualdade com a outra. Eu acho que assim... É um jogo novo que vocês... Principalmente quem... Quem quer experimentar algo novo, tem que jogar o jogo e vir de cabeça aberta pra experimentar. Se você não gostar, tudo bem. É um direito seu. Mas se você vir comparando, trazendo qualquer coisa relativa a qualquer outro jogo pra cá... Mano, você vai... Você vai vir com a cabeça errada. Porque, tipo... É tudo muito diferente. A questão do menu é muito diferente. Vai ser tudo diferente. Então, assim... Se você vier com a cabeça trazendo de outro lugar, você vai... Você tá perdendo tempo. É melhor você nem... Nem vir, entendeu, mano? Você vai vir muito errado, velho. Achei aqui, eu ainda liro. Uma parada que você consegue parêntes de treinamento. Aí eu vi você também. Pronto aí. Eu vi isso aí, velho. Deixa eu ver aqui. Mano, é porque tem muita... É muita informação, galera. Tem muita informação. Muita informação. A gente vai ter que mexer bastante. Jogar bastante pra poder aprender. Por que eu tô com embolô, cara? Eu comprei um monte de cara bom. É, os caras passam uma dica legal ali mesmo. Verdade, mano. Colocar a lendária. Mas essa aqui é a lendária do Cristiano, não? Deixa eu ver. Pra que o... O Mônaco deve estar o time padrão. Peraí, deixa eu ver se é isso aqui mesmo. E aqui a gente fala que a lendária no... No menino, né? Eu vou ter a primeira impressão quando eu liro. A hora que ele estiver pronto... Me comunica. Tá. Eu acho que eu tô pronto. Eu tô pronto. Eu acho que eu tô pronto pra gente também testar. Também tô curioso pra saber. Porque, mano, por enquanto eu curti demais, velho. Tá bizarro, 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 velho. Caraca, fica o emblema do time na camisa, velho. Ó o palhaço ali, chat. Como é que é? Deixa eu ver. Onde você tá indo? No visuais? É? No visuais aí? Não. É no clube? É no clube, filho. É meu clube de customização? É. Não tem dinheiro. Gastou tudo? Ah, mano. Ah, vou com padrão, então. Ah, tem o uniforme 1, 2 e 3, você viu? Uniforme 1, 2 e 3. Ah, tem uns aqui que dá pra comprar com o dinheiro. Pera aí. Ah, então, pera. Deixa eu ver também. Deixa eu ter a gente comprar... Ah, tem luva, chuteira. Deixa eu ver. Tem melhorias. Tá. 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 Deixa eu ver se é aqui. Dá pra ter vários uniformes, galera. Ah, é. Eu te falei, são três uniformes que você pode ter. É o seguinte. Se você dá uma exclamação ao FL aí, galera, vocês vão estar clicando aí no link, certo? E aí é só ser feliz, ok? Maluco. Deixa eu só confirmar, mano, o que é o link aqui, rapidinho. E essa qualidade dos uniformes aí, mano? Loucura é essa? Ficou bonita mesmo. Loucura é essa, mano. Pra você adquirir o FL, é só clicar o link aí do Paivinha, mano. Clicar no link aí. Deixa eu perguntar se isso aqui... Se é pra jogar no PC em qualquer plataforma. Deixa eu perguntar aqui, galera. Ai, que animal, velho. O jogo é de graça, galera. Mas ele vai ficar de graça no dia do lançamento, que é dia 5. É, ele vai estar disponível pra passar. O jogo que eu e o Enderlira estamos jogando agora É, é um acesso antecipado, velho. Se você quiser jogar o jogo antecipado, você vai ter que pagar acho que 80 conto, mano. O acesso antecipado. Caramba, o jogo lança daqui dois dias, pô. É, dois dias, galera. Esse link é pra qualquer plataforma. Eu vou pegar esse do mundo, tá muito bonito esse do mundo. Muito bonito, velho. Só que não dá pra comprar LP, né? Pô, deu. Tem uns que dá pra comprar. Tem uns que dá pra comprar com uma moedinha, né? Você já vai ver isso? Então, o uniforme que eu comprei aqui foi com moeda. Tá. Nossa, eu vou comprar esse aqui. Eu vou comprar esse aqui que relembra um pouco da Croácia, esse vermelho aqui. Ele não é muito bonito perto dos outros, não? Deixa eu ver se eu acho outro aqui mais bonitinho que ele. Mas não vai ter, não. Tem ele. O link, galera, pra quem quiser comprar agora e jogar antecipado. Mas se você não quiser comprar e jogar agora, você espera dia 5, que é o lançamento oficial. E é de graça, galera. Mas se você quiser jogar antes, você paga. Que eu acho justo, Wendelino. Não, justo. E é como eu falei, cara. Vem com a cabeça aberta, experimenta o jogo e... Exato. Lembrando que, cara, a gente não tem outras versões do FL. Ele é a primeira vez que ele lança. Então, assim, a hora que você for opinar, você tem que ser um cara justo, entendeu? É. Você não pode chegar aqui e querer que seja tudo 100%, gente. Beleza. Chuteira. Caramba, chuteira. Ah, chuteira dá pra comprar com uma moedinha também, viu? Nossa, olha as deladidas aqui, velho. Que bizarro. Enquanto o Lira tá montando o time ali, eu vou comprando mais uns pack aqui, só pra não ficar pá. Não, vamos jogar já. Vamos jogar, vamos jogar. Não, se a gente for mexer, cara, a gente vai ficar até amanhã, porque isso aqui vai virando vício, viu? Você vai mexendo de um lado, acha de outro, acha aqui. Tu viu, Bob? Olha aí, precisa de coisa que você tem pra fazer, velho. Valeu, Célinho. Salve, Paivinha. Célinho. Tô pensando pra te abençoar a live. Deus abençoe a todos. Valeu, Tropá. Grande abraço, Paivinha. Tu que é isso? Beleza. Ah, aqui acho que a gente já fez tudo aqui nesse quesito. Cara, o emblema, você comprou o brasão ou... Comprei o de palhaço aqui. Você comprou de LP que você tinha, né? Só tem como comprar de LP, não tem merdinha. Eu gastei minhas merdinhas todas, sobrou 100 só. Tá. É isso. Simbora, então? É que eu crio, tem que cria. Cria você. Você vai ter que me ensinar a entrar nessa bagaça do jogo. Depois tem que ver questão de controle também, configuração de controle. Obrigado, Pauli. Obrigado, Pauli. Obrigado, Pauli.